Chegou a hora do desafio com o meu Pela B, você não vai fugir. Não vou. Tá aqui a Japulani. Maradona trouxe lá da África do Sul. Ela é Maradona. Certo. Você tem três chances de jogar 50 embaixadinhas. Sem cortes e edição sem nada. Vamos começar? Vamos lá. Vai. Vamos lá. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinto. Sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, 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 v se acompanha. Peladeiro na seleção ICV-14.